E assim este cenário se espalha em comunhão Se reflete no orvalho que veja a plantação Eu aqui admirando o poder da criação É milagre, não tem preço Ao Criador agradeço do meu jeito em oração Obrigado pela noite, a dona da escuridão Que é o berço das estrelas Dormindo em constelação Obrigado pela prosa Pela sua atenção Ele roupeou tudo, ó Ele enfiou o focinho aqui, gente Ele come formiga Aparece que não deu muito certo não Porque ele achou uma formigona preta Daquelas que mordem, ó Ele desistiu dela, tá vendo? Nossa, o rabinho em cima das costas Diz que é jipim Olha lá, porque ele é meio curtinho e grosso, ó E jipim, não é que é meio parecido mesmo E é o casal, os dois é fêmea Olha lá O rabinho dele é em cima das costas Jipim, mais essa Aí galera, chamando as minhocas na capa aqui, ó Isso aqui é da boa Isso aqui não é daquela puladeira não Aqui no fundo do quintal Ó Eu gosto de pescar mais com essa do que aquela outra Que é conhecida por minhoca braba Então essa aqui é a mansa, né? Colocar bastante terra no balde pra não morrer Aguenta, bambu, segura aqui Uhul Olha Ó É Lapa Eita, seu petel É Lapa Não parecia ser tão grande assim, né? Rapaz Ó Uhul Bruta Dá chegada Dá chegada Uhul, ó Olha, galera Ó Lapa Rapaz Um ano pra passar na frente da câmera É, ó Bruta ou não? Lapa Aí, gente, coisa linda Que piauzão de respeito, hein? É Olha lá Aí Segura, chapatel Aqui tem um dente, hein? Tem É aquele dentuço? É Aí Uhul Bonito, né? Vira ele mais um pouquinho Sai canga, né? Olha a boca Peguei ele direto aqui É ele que tá tirando a isca Quantos quilos? Dez quilos Olha ele Eita Eita Eita, gente Gente Ó Ai, gente Não sei o que que é Ai Aguenta a linha É muito grande Olha Meu Deus Rapaz do céu Olha a vara Olha É muito grande Olha 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 a vara Olha só, gente Tá doida E correu a linha, gente Pra lá e pra cá Embaixo Que peixe pesado Você tá doido Olha Olha Descansar o braço um pouco aqui Olha só, gente Vê se pode uma coisa dessa Essa vara é boa, hein? Ó Olha o tamanho do trem Tirar ela aqui Pra não poder descansar o braço Dá mais de 20 quilos Pegar na linha aqui Ah Por isso que tava pesado Ela gruda Gruda na areia, gente Ó Rosco Vê pra cá Os cachorros latindo Embaixo, gente Fica aí, Chica Porque talvez pode ser a onça Poxa Não é cachorro nosso, não, gente Fica aí, Chica Fica aí Fica aí Entra lá no rancho Vê pra cá, enrosco Já enroscou? Já Ó lá, gente Não é osso, não, Chica É o lagarto É o lagarto Olha aí, gente Olha o tamanho do lagarto Olha aí, gente Olha o tamanho do lagarto Tinha um monte de cachorro Tinha um monte de cachorro Tinha um monte de cachorro Que latindo nele Pelo barulho que tava Pelo barulho que tava Eu achei que era uma onça Falei, ô Chica Será que esses cachorros Tavam coando alguma onça? É que esse cachorro Não é nosso, não, gente Nem sei de quem que é Olha o enrosco Olha o enrosco Ele bate com o rabo Olha que lindo Agora que ele vai ver Tá vendo que os seus companheiros Tavam latindo aí, ô Olha que lindo Muito bonito, né Ó a língua dele Quando ele mostra a língua assim É porque ele tá querendo morder, viu Mas ele não Ele não é É por causa que juntou muito cachorro O pé dele Aí ele parou Porque se ele corresse O que que acontecia? Ele chamava ele na capa Mas não vai deixar judiado o bichinho não Tadinho dele Tá aí na natureza E pra começar já tá em extinção O lagarto aqui Por aqui ainda tem muito, né Mas tem muitos lugares aí Que nós andamos em outros lugares Que nós quase não vê Você não vai vir morder não, né Olha, ó Olha o tamanho, gente Do lagarto Esse aí que é na perna Quantos quilos? Não, tem quilos Tem quilos Aí Vamos pegar mais Vamos achar mais na capa Aí Já que ofereceu aí, gente Pra todos os inscritos Pra tia Verônica também Muito linda, hein Aí, galera O resultado da pescaria, ó Top de linha, ó Já limpei tudo, ó Tá vendo? Toda limpinha Só picar e passar no óleo Amassa a piranha na capa, gente Olha Tem uma piranha aqui, gente Que a bicha tira uma isca, hein E não tá fácil pegá-la, não Opa 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 Ó, chapatel Chapatel Ó, trairona, chapatel Chapatel Ó, chapatel Ok Ajuda aqui Trairona É trairona Consegui tirar pra fora Segura Segura o celular Aí, gente Ah, bocuda Uhul Tô derramando a minha Olha Olha só, gente Tá, mãe da lava Uhul Um anzal de lambari, chapatel É Olha aí, gente Pegar logo aqui, ó Calopa, chapatel Olha Segura bem aqui, gente Porque senão ela escapa Pegando o lambari, gente Olha só o que bateu Ó Ó Lapa ou não, chapatel? Lapa Olha isso Olha o anzalzinho Ó Ainda bem que não pegou na linha, né? É Olha Tá, mãe da lapa Ó Quantos quilos, chapatel? Um quilo Dez anos pra passar na frente da câmera, ó É, bruta Achei que não ia conseguir tirar ela, não, hein? Pegar mais E aí, Rosco Quantos quilos traíram, hein, Rosco? Rapaz Eu achei que eu ia perder o trairono, hein, gente? Que trairão arrumado, hein? Pegar mais Aí, gente, ó As bragradas, hein? É Rapaz É bagra com força, hein? É Quantos quilos todos, chapatel? Dez quilos Olha Tá aqui Olha o outro, olha o outro Ó Opa Olha Corre aqui, chapatel, ajuda Olha Que piau, rapaz Que piau É piau de respeito, chapatel Chuma aí pra nós, chapatel É piau de respeito, chapatel Rapaz Olha Olha A varinha Ó A varinha Que grande Olha isso Olha lá, galera Ó Lapa, hein? Oi O garoto O bruto Aí, ó Aí, educa Que chama na capa, hein? Tá vendo aqui A varinha Você vai ver na vara Quebra a vara Uhul Uhul Tá na mão Uhul Tá na mão, chapatel Tamanho do lapa Olha aí, galera Ó Olha o tamanho do piauzão, chapatel Uhul Na corredeira Aí, educa Bonito, né? Ó Que lapa Lapa de piau Tá todo inscrito no canal, ó Lindo, hein? É Quantos quilos, chapatel? Oito quilos, boto Pegar mais Pego lá dentro No rosto, hein, chapatel Piauzão de respeito na chegada Uhul Ei, chapatel Olha só no que que ele enrolou, gente, ó Por isso que é bom ter linha boa, né? Tamanho do lapa de piauzão Não quebrou a linha Rapaz do céu Eu falei pra você ainda, né, chapatel? Ele tá pego no rosto Aí, ó Torceu tudo a linha Linha 0,35, hein? Olha que piau de respeito, galera Olha aí, galera Aí, educa, hein? Hahaha Olha aí Dá mais de 60 centímetros, né, chapatel? É Olha aí, galera Quantos quilos, chapatel? Três quilos, boto Aí Olha Ê, bonito ou não? Ó Dedicar esse piauzão aí, gente Pra todos inscritos no canal, hein? Vamos pegar mais Muito bonito, hein, gente? Vai lá Olha o tamanho desse bruto Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí